Briga de vocês aí mesmo Tá querendo deixar o resto de beba pra quê, Samara? Bebe não Eu acho que Samara eu espero Não deixa ela fugir da chacra não Samara, tu vai beber isso tudo? Tu vai misturar, fia da gota Eita, infeliz Essa é que eu sei Ô Régio, dá uma pizza nela Ô Brenda, ei, vamos aproveitar Que tu tá comendo sorvete Tá lá fora jogando sinuca Eu vou passar a minha bolsa O sorvete, agora tu Samara é um caso perdido, não tem jeito não Você não vai guardar isso aqui Eu também vou guardar O resto tá doido pra arrumar uma namorada Que ela tá com fogo Tem um vizinho Por isso que tu tá tomando sorvete agora Agora, já tomou três copos de sorvete já Pra baixar o fogo Eu não sei se tem uma dúvida que tu tá acompanhando ele, né? É, a gente tá com fogo Da bexiga, né? Aí, vai lá, vai lá dizer Ah, Chico, que tu tá com fogo Pra ver a resinha Vai, 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 vai Vão apagiar os leis do Chico? Por aqui a besta Bebem Bebem Quando ele botou dose dessa aí, ela cai, moleque Pois, mas tá Isso aí é acostumado Aqui é o uísque Aliás, meu Deus do céu Como é que pode, Samara? Bebe Bebe Vamos lá fora Vamos, vamos, vamos Ó, Brenda Agora fica bem engraçado, entendeu? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E aí, tá bom? Na boca Na boca? Já? Tô com fogo da bexiga, né? Ai, Maria, tá bom pra essa água Tá falando mais da água pra pegar o fogo Quer um pouquinho? Quer não, obrigado Só um pouquinho Não Só um pouquinho Quero não Uh-uh Uh-uh Come, filho Não, quero não Eu acabo dizendo que não quer Mas, Chico, o que que é isso, Chico? Achei Fiquei todo malado Agora o senhor acha o que do negócio desse aí? Eu, 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 eu acho que ele Ele, se ele não for, mas ele tem toda a ferramenta Oxi Home, vai, vai Deixa eu botar na minha boca isso aí Por que o senhor é a demora da doutora dessa pra falar por quê? É, porque eu sou gago, né? O gago fala gaguejando Já viu o gago falar de direito E quando vai namorar? Eu já sou é casado já, graças a Deus Não, e só que mesmo É sério, é legal mesmo, né? É, eu sento, acho que ele tá brincando, né? É sério mesmo, né? Eu sou, 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 sou gago desde, desde quando eu nasci A porra Aí depois que eu, que eu fui Aí eu fiquei Quiquei, quiquei Você tá aparecendo um pire aqui Quiquei Mas é assim mesmo As ararinhas As ararinhas As ararinhas O senhor Rai deixava tirar a onda do senhor? Mas fazer o quê, né? Mulher pode tirar a onda mesmo Mulher pode tudo, né? Porra Eita, caba rochado O que seria de nós sem as mulheres, né? Rapaz Tem que ter mulher pra, né? Porque a mulher, a minha mesmo Por exemplo, a minha mesmo casa É a base de tudo É a mulher, né? Eita, caba rochado É, Re... É, Re... É, Reginaldo De que eu fosse Eu já tinha trocado Eu já tinha trocado Eu não sei se sou Não sou roce Bota nada Nada Não duvide o senhor Gaguejou a nada Nada, nada, nada Não, não é não Não, não é não Não, não é não Não, é só é Como é, Reginaldo Eita, a mão de ir ao juízo Coitado do Reginaldo Como é, Reginaldo Como é que tu tava com o seu venho Você O nome dela é Re, Re, Re Re, Re, Re Então é minha xará, né? Aê, a galegona Não é? É Eu sei o que é que ela tá tomando um sorvetinho Que ela vai ter o povo da bichiga A voz tem Tem que Tem Tem que ter o instinto aqui Ou então chamar os Bom, bom, bom Bom, bom Oxe, tá com certeza Já vou bom, bem pra pagar o fogo de serme E aí Tem que Tem que Tem que Tem que Chamar a André Oi, gato Oi, garoto Oi, garoto Oi, garoto Oi, garoto Oi, garoto Ei, parou Parou Que palhaçada é essa? Eu não arrumei o namorado Sai daí É que ele disse Se gostar vai dar morena Não, não, não Vou falar igual Ei, ei, Chico Você disse o que? A minha preferia as morenas Eu? Eu? Eu sou loira Você é branca Sou não, minha filha Que moído, Donato Que disputa bestessa pro Chico Eu vou até sair de pé Chico tá aí com medo Agora, agora, Chico Se eu não fosse casado Não deixava ela se tirar onda Com, com, comigo Não, você Não, você Não, você Entendeu o que ele falou Você é o que ele falou Se eu fosse casado Descute Eu vou dizer o que ele tava falando Se eu fosse casado Não deixava ela se tirar onda Com, 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 com Com, 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 com Com, com, com Com, comigo, não Não, deixava Calma aí Eu mesmo abraçava logo e pronto, rapaz Na minha época não existia isso, não Entendeu? E as nega tá dando em cima de você Aí, ó, aí, ó, tá vendo? E você não tá nem você Se afastando, rapaz, dela Não é pau aqui É pau, né? É pau mesmo É o que? Se tu se travar aí, aí é seco No meio pequeno E você não é homem, não? Ô, Rés, pera aí Os regressões aí pegam a palma de Chico Mataram, coitada de Chico Ô, Régio, escuta uma coisa E eu estou como, Régio? Com fogo da pele Ai, tu te cuida Que quem tem fama de fogo aqui é tudo Galegona Régio é só nos esqueminha Tá pensando o quê? Eu vinha lá em Recife esses dias Eu só vinha em Recife No passado Mentira, eu estou lá Ô, Tom Eu não tô Eu não tô Eu não tô Ei, mas pera aí, Chico Pera aí Vamos desvender esse mistério Como é que é o negócio aí? Vai sair ou não vai? Como assim? Você, Brenda Você e Samara Como é que é? O que você acha, Gago? Eu tenho uma profeia, Chico E? É um ponto Descato Vai fazer um Coraz? Nenê? Meu conselho É que ela é muito legatel O que vai entender, ó Não é nenê, não É fazer um love, rapaz Você já pensou logo em... Buxo Que buxo Já pensou logo em... Deixa a divaneta Que o Jardim é pra nós cuidar Não, não é nova Tem que curtir a vida dela Namorar primeiro Namorar agora Já quer logo Fazer nenê, nenê Namorar comigo É porque ele queria cantar aquela música Assim, ó Nenê, nenê Mulher Diz que ele quer fazer nenê Nenê? Nenê É porque ele gosta de mamadeira É A cara... Vendê tá doidinha pra dar de mamar É, mas peraí Vamos falar certo, Chico Escute Olha, olha Eu acho que Chico é muito menininho Muito menininho pra tu Não dá certo não Eu acho que é Nada, não dá certo Não dá pra ver 20 anos Com franguinho, viu 20 anos Tá na hora de namorar E já ser pai, rapaz Eu fui pai com 16 anos Mas, rapaz, Chico, um franguinho desse O senhor tá dando esse conselho pra ele É, com 16 anos eu já era pai, já Pai, tá vendo? Eu tenho um filho de 34 anos, já Viu É mágico 30 e... 34 Mas, escute só Se fosse o senhor assim O senhor fosse dar um conselho pra Chico O senhor daria o conselho pra qual Assim, das duas? Eu daria um conselho pra ele Pra ele namorar com uma Namorar com uma série E ficar Pegando a outra Como eu não dar a mulher do senhor, meu senhor? É Laura, Laura Eu vou mandar essa mensagem aí pra lá O senhor tá dando conselho Ele, ele, ele Solteiro Poderia ter duas namoradas Porque uma ficava no sábado E outra no domingo Porque se uma faltasse Olha, ele não Não, Chico, mas é sério Vai rolar ou não vai? Diga a verdade Mas o que? Vai rolar o que? Você falou que vai rolar Vai a proposta É prender ele O público tá tudo doido aqui Pra ver você Namorando com o Brenda Mas eu tô achando que esse negócio Não vai sair não Porque você Aí só depende dela Eita Porra, menino Uma dessa daí Uma dessa daí Não vai passar batida É difícil Mas vai rolar o que? Rolar o que? É rolar Uma na cama Mas não sabe Pra ficar com o Brenda É só se for Pela cara Dela aí Rolar na cama Até ele pegar Agora escuta Espera aí Fale uma de cada vez Espera aí Como é, Samara? Como é? Pra namorar com o Brenda Espera aí Espera aí Escuta Vamos parar esse vídeo Por aqui Que tá ficando muito longo Nós continuamos no próximo Tá bom, Samara? E aí, Brenda Você vai ter que fazer o que? Rapaz Não gosta de dar danão Eita Eita